Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Palmeiras, 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 meu amor, entrou em campo, jogou e ganhou, só sei que o time grande apanhou. Palmeiras, 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 meu amor, entrou em campo, jogou e ganhou, só sei que o time grande apanhou. Ele é do povo, eu sou também, hoje estou solto e não tomou bola pra ninguém. Ele é do povo, eu sou também, hoje estou solto e não tomou bola pra ninguém. Meu piriquinho verde, só sei que o time grande apanhou. Meu piriquinho verde, só sei que o time grande apanhou. Palmeiras, 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 meu amor, entrou em campo, jogou e ganhou, só sei que o time grande apanhou. Ele é do povo, eu sou também, hoje estou solto e não tomou bola pra ninguém. Ele é do povo, eu sou também, hoje estou solto e não tomou bola pra ninguém. Meu piriquinho verde, só sei que o time grande cochilou na nossa rede. Meu piriquinho verde, só sei que o time grande cochilou na nossa rede. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap É amor, é amor, é amor